Pessoal, meu nome é Rafael, eu sou um dos vereadores da casa aqui e eu separei as minhas perguntas de acordo com a ordem de apresentação. Não necessariamente elas precisam ser respondidas pela pessoa que apresentou, talvez a secretária ou alguém responsável também possa fazer esses esclarecimentos. Uma coisa que eu queria pontuar rapidamente, mas é só pelo fato de eu ter formação como professor que eu acho muito importante. Principalmente no meio de uma pandemia como essa, eu entendo que vocês, profissionais da saúde, devem estar até aqui de serviço, tiveram que parar o serviço de todos vocês para vir aqui cumprir uma obrigação legal que é essa prestação de contas. Então, não entendam isso aqui como um puxão de orelha. É mais um conselho para 2022 para a gente pensar. Como a gente está tratando de uma questão que lida diretamente com comunicação, é muito importante, ainda mais em relação à seriedade que trata o tema, a prestação de contas, que os slides sejam, como que eu posso dizer, um pouco mais visíveis. Então, é importante que eles sejam com uma fonte maior, tenham informações de forma mais clara. E uma coisa muito importante também, geralmente, esse tipo de prestação de contas é feito de forma muito protocolar. Sempre é feito, digamos assim, no popular, para cumprir tabela, porque é uma obrigação legal. Ainda mais num momento como esse, como eu já disse para vocês, no meio de uma pandemia. E, muitas vezes, especificamente agora, a população não participa nos outros anos por outros motivos. E acaba que vocês apresentam para vocês mesmos ou para vereadores. Mas, para trazer clareza, é muito importante que, por exemplo, antes que vocês falem de uma sigla, por exemplo, CISEL, alguma coisa dessas que é muito comum para vocês no cotidiano, vocês esclareçam antes. Não sei os meus colegas ali, eu estava com o computador, algumas das siglas que iam aparecendo, eu fui pesquisando na internet e fui compreendendo bem. Mas, eu não sei se a mesma coisa aconteceu para os meus colegas. Então, é só um pedido, talvez, uma orientação, para que, no próximo ano, a gente faça dessa forma. Em relação a... Ah, e uma outra coisa também que é interessante mostrar. Os dados, não apenas em números absolutos, mas também percentuais. Quando a gente for apresentar. Porque os dados em números absolutos, muitas vezes, eles confundem para dar uma maior clareza. Eu acho importante também esse tipo de coisa. Mas, vamos lá. Para a Josiane, eu tenho aqui quatro perguntas que é em relação à diferença entre investimentos da atenção básica e para o hospital, que são geridos do Instituto Mais Saúde. Eu queria saber qual que é o gasto percentual em relação ao volume total da saúde, né? Qual que é o gasto que vai para o hospital e se existe algum tipo de evolução nesses gastos ou de involução em decorrência da pandemia. Essa é a primeira. Em relação a essa portaria, eu acho que 1857 do Ministério da Saúde, muitos funcionários, né? Está falando essa portaria sobre os gastos na educação, né? Muitos funcionários na educação, eles estão sendo expostos ao coronavírus, apesar de não estar tendo as aulas, e eles receberam poucos EPIs, máscaras. Eu acho que, se eu não me engano, a última vez foi julho. Eu queria saber se esse dinheiro que está parado não pode ser utilizado com EPIs, porque eu não conheço essa resolução. E uma pergunta mais abrangente é como que o Covid-19 impactou nas contas da saúde e, especificamente, uma coisa que nem apareceu aqui, mas é uma dúvida que eu queria saber, é por que que, por exemplo, médicos que exercem a mesma função, eles estão sendo pagos com salários diferentes na rede pública? Em relação à apresentação, Rafael, está anotadas as considerações, no próximo quadrimestre a gente já traz ela modificada. Esse ano ainda a gente tem mais duas apresentações, né, de quadrimestre. Em relação aos custos da saúde, o impacto maior, ele realmente é na média e alta complexidade, é onde o hospital está inserido, o hospital, a UPA e o setor de síndrome gripal. O maior gasto nosso em 2020 foi relacionado à assistência hospitalar. Por quê? Por causa da gravidade mesmo, né, da situação e da pandemia e da evolução dos casos. Nós estamos reestruturando toda a atenção básica, por isso que foi feito esse termo de parceria com a OES, que é um valor fixo de R$ 430 mil, para ajudar na manutenção e na gestão dos PSFs, na aquisição de insumos, na aquisição de contratação de médicos. Por quê? O concurso. Quando a gente, inclusive, essa semana nós tivemos uma reunião com as médicas, eu, o Décio, o Leoneia, a Gislaine, o Igor, que também estava presente, o Dr. Gilmar está presente, ele emitiu um parecer a respeito disso também. Quando elas assumiram o concurso, o salário do concurso que foi aprovado na época era um salário de R$ 10.500,00 bruto e aí o líquido acaba saindo bem menor em relação ao que os outros médicos estão recebendo. Os outros médicos, eles são PJ, são contratados pelo Instituto e eles recebem um valor diferenciado por fato de ser PJ porque nós não conseguimos, neste momento, equalizar o salário da mesma forma. Será mandado um projeto de lei para a Câmara para que a gente consiga fazer a modificação desse salário, mas que esse ano a gente não pode aumentar gastos, será enviado o projeto para que ele entre em vigor a partir de ano que vem, para que a gente faça esse acerto, vamos dizer assim, de contas. E em relação a essa reestrutura, a gente está reestruturando mesmo em todos os sentidos, principalmente a atenção básica, que a gente vai ter que olhar, ter um outro olhar diferenciado, principalmente nessa questão do atendimento de síndrome gripal para que não haja a sobrecarga que está ocorrendo no setor de síndrome gripal e na UPA, porque a gente entende que a atenção básica tem o papel dela e é um papel primordial para que a população seja atendida e que seja resolutiva dentro da unidade básica. Então, essa reestruturação está começando a acontecer com a parceria do Instituto, como eu falei, e o maior gasto que a saúde tem é comédia de alta complexidade. A gente gasta com o CICEL, que é o consórcio onde a gente encaminha consultas, exames de alto custo, que é a irressonância, tomografia, exames laboratoriais, que não são realizados lá no hospital, que a gente tem o convênio com o Renato, que é prestador. E aí, o que mais é nesse sentido de gasto mesmo é com a média e alta complexidade, que leva mais dinheiro mesmo. Em relação à portaria da educação, existe um processo de licitação que está findando, agora se não estiver enganada, para a aquisição de EPIs para a educação, em relação à máscara de tecido. A máscara que eles utilizam é diferente da da saúde, porque a da saúde é descartada. E essa portaria vem para a gente fazer ações. Ela não vai poder ser utilizada todo esse recurso para a aquisição de EPI. Uma parte sim, uma parte não. Não foi utilizado por causa de processo licitatório mesmo, que está findando, e está terminando um processo de EPI maior. Não vai contemplar somente a educação, mas todos os outros profissionais, como a aquisição de protetor de acrílico, outros objetos que vão dar mais segurança para que os funcionários possam trabalhar. Agora, você quer que o doutor Gilmartes explique o porquê do salário, da diferença de salário? Ele emitiu um parecer na época, eu tenho um parecer dele. Boa tarde a todos. É um prazer estar de volta em Barão de Cocais, cumprimentar aqui a secretária municipal de saúde, Josiane, presidente da casa, João Batista Pereira, cumprimentar aqui o nobre vereador Rafael, pela pergunta muito interessante que nos trouxe. Acho que em três minutos, vou tentar falar rapidamente, primeiro que a necessidade de estar sendo feita essa prestação de conta, que decorre de uma obrigação legal, é porque não há, dentre as políticas públicas do Brasil, uma política pública que nos é mais cara e mais complexa. daí toda uma engenharia legislativa para que a gente possa, à medida do possível, promover a universalidade do acesso na sua modalidade da integralidade, da atenção, da equidade, na prevenção, promoção e recuperação da saúde. É sempre um grande desafio para os nossos gestores, que pode ter certeza, é a área mais sensível, mais espinhosa de todos os municípios, porque ela diz respeito a salvar vidas, a desrespeito à dignidade da pessoa humana. Respondendo especificamente ao parecer que nós fizemos, primeiro que nós temos aqui no município de Barão de Cocás, uma OSC, que é uma organização da sociedade civil, que é quem gerencia toda essa questão hospitalar, a questão também da atenção básica, já, Jorana? Isso. E nós temos um regramento jurídico, que é a Lei 13.19, que a gente chama de marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é de 31 de julho de 2014, que veio trazer um grande marco, como o próprio nome veio dizendo, regulamentando e extinguindo algumas modalidades que não existem mais, e trazendo para todas essas entidades privadas, sem fins econômicos, qualificadas ou habilitadas, como organização social ou organização da sociedade civil, o que a gente chama de parceria, de fomento ou colaboração. Esse marco legal, eu estou falando assim para chegar exatamente do descomparso do salário, alterado, inclusive, pela Lei 13.204, de dezembro de 2015, mesmo depois da ADIM 19.23, ele traz como responsabilidade exclusiva da parceira, em Naldô, município, o gerenciamento administrativo e financeiro da parceria. Por isso que essa responsabilidade, trazida num plano de trabalho, onde você tem lá as estimativas de custos que é feito antes num TR, ou antes num chamamento público, já estima todos os gastos previsíveis para que esta parceria possa acontecer nesse gerenciamento da unidade assistencial. Então, os contratados pela OSC ou pela OS, na sua exclusividade, competência de gerenciamento administrativo e financeiro, se submete integralmente ao regulamento de compras e contratações da OSC, sendo vedado por lei ao município, enquanto gestor, a interferência nesse processo. vale dizer, os contratados da OSC não se submetem ao artigo 37 da Constituição Federal, que traz um regramento diferenciado para aqueles que exercem como empregados públicos ou servidores públicos, regras tipo submissão como teto do subsídio do prefeito, submissão aos planos de cargos de carreira. Daí que não se pode comparar, traduzindo, não se pode comparar e nem, a não ser que tenha vontade política do município e para isso ele tem que ter submissão à lei de responsabilidade fiscal, passando por esta casa, não se pode comparar um regime com outro, porque o outro é 100% privado, gerenciado por uma OSC. E aí, só para complementar, nós falamos também no nosso parecer, a respeito também disso, que nós estamos sob a vigência da lei complementar 173, que proíbe até 31 de dezembro de 2021 sobre qualquer título, aumento, reajuste, abônus, etc. Não pode. Trata-se do pacto federativo para o enfrentamento da COVID. qual foi a vantagem da instituição dessa lei complementar 173, onde aderiu o Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo e todos nós. A regra está toda. Exatamente o repasse de recursos e de flexibilização da própria lei de responsabilidade fiscal confirmada pelo Supremo Tribunal Federal para que, nesse tempo de pandemia, nós possamos ter uma ginástica funcional necessária para socorrimento dos empregos, socorrimento dos cargos. Então, essa, vamos dizer assim, é a tônica da legislação. Então, não pode mesmo e, neste ano, não poderia. Mesmo enviando o projeto de lei, certamente, o jurídico da casa, com toda a expertise, vai debruçar e vai verificar que nós estamos submetidos à lei complementar 173, que se aplica a todos os órgãos da administração pública, federal, estadual, distrito federal e municípios. Só para explicar, eu não estava perguntando exatamente sobre a diferença salarial entre o setor público e entre o Instituto Mais Saúde. Até porque essa legislação, o marco regulatório da sociedade civil, a Lei 13.019, conheço bem, já instrumentalizei ela, eu estou perguntando exatamente médicos que estão submetidos diretamente à estrutura pública. nesse caso, diferença salarial entre, por exemplo, um concursado que fez um concurso anterior e um concursado que fez um concurso mais recente. Por que existe diferença salarial entre os dois? Porque o salário base, que na época foi estipulado pela Secretaria de Planejamento, foi feito um impacto financeiro, chegou-se à conclusão que só poderia ser aquele tempo. Então, por isso que o salário base é diferente. nós temos uma médica que hoje é mais antiga que é concursada como médico de atenção básica. Elas foram concursadas como médico de estratégia de saúde da família. Ah, você vai falar se a descrição é a mesma? Quase a mesma. Exercem a mesma função, mas a descrição do cargo tem algumas particularidades diferenciadas. Mas, volta a falar, nós já conversamos com elas e estamos estudando e vendo qual é a possibilidade legal de fazer de equiparar isso de forma legal uma vez que quando foi feito o projeto para o concurso foi aprovado este salário. Mas, já está sendo visto junto ao jurídico, junto ao planejamento e à administração o que pode ser feito não nesse período do que o Dr. Gilmar falou. Só para quem não conhece o Dr. Gilmar, o Dr. Gilmar é promotor aposentado, foi chefe do Cal Saúde de Minas Gerais no Ministério Público e hoje, desde o ano passado, ele está junto conosco nessa questão de consultoria. Uma outra pergunta que eu queria encaminhar para a Dorinha que fez as perguntas a explanação sobre o CAPS é que como é pública essa informação já é pública em 2019 pode ser a gente também em 2019 em virtude da possibilidade de rompimento da barragem sul superior que é de responsabilidade da Vale a gente teve um aumento do consumo de posso falar antidepressivos não sei se é exatamente esse termo técnico a gente teve um aumento do consumo desse medicamento em torno de 48% apenas no ano de 2019 eu queria saber qual que é o dado próximo de 2020 se esse número aumenta se ele declina e se existe uma interlocução específica com a Vale para a estruturação direta do CAPS ou se por meio desse repasse geral vocês estão estruturando também essa questão da saúde mental em relação ao consumo de medicamento em relação ao consumo de medicamento ocasionado pela barragem né vamos dizer que ele se manteve mas houve um aumento devido agora a pandemia então nós temos duas situações aí que vão se encontrar né se entrelaçar em relação a conversa com a Vale de reestruturação do CAPS o que vem sendo feito é a questão da manutenção desses profissionais porque o que que acontece nós temos que tentar trabalhar com a população com as pessoas antes de irem para o CAPS então por isso que a gente tem psicólogo hoje atuando nos PSFs que está defasado porque saíram alguns no final do ano mas que o edital será publicado amanhã para que a gente esteja chamando do concurso por que que não foi feito antes porque a gente está chamando profissionais do concurso para assumirem vagas que eram de contrato então agora que a gente vai conseguir suprir esses profissionais que estão faltando e aí a gente vai trabalhar nesse sentido veio também um repasse do governo para que a gente contrate profissionais específicos para atendimento a saúde mental exclusiva de colaboradores da saúde então esse processo também já vai estar já está em trâmite porque ele tem algumas particularidades também de escolha do profissional ele tem que apresentar algumas certificações para concorrer ao cargo e em relação a Vale especificamente ela trabalhou nesse sentido de prover o recurso para que a gente mantenha esses profissionais psicólogos terapeutas ocupacionais as duas psicólogas infantil juvenil e a estruturação de uma casa lá na Fazenda Soledade para a gente dar início às PICS que são as práticas complementares integrativas que também ajudará muito na questão da saúde mental a por que que as práticas ainda não foram iniciadas justamente por causa desse contexto da pandemia porque as práticas elas trabalham individualmente mas trabalham também com algumas atividades que são coletivas então a gente já está estruturando a Vale fez a doação de equipamentos de imobiliário que já chegou para a gente iniciar tudo está caminhando para que em março a gente já comece a fazer os atendimentos das PICS outra pergunta se eu estiver falando muito vocês avisam tá gente outra pergunta é para o setor de odontologia na atenção primária outro dia a gente recebeu uma equipe aqui se não me engano do conselho regional de odontologia que apresentou para a gente alguns dados aqui sobre a situação da odontologia em Barão de Cocás hoje a gente tem um número próximo de 74% que representa a população assistida em Barão de Cocás pelo serviço de odontologia e existem três PSFs que precisam de eu não sei se posso chamar de regularização e investimento nessa área que é o caso do Capincheiroso Sagrada Família e São João Batista sobre a expansão desse serviço eu queria saber o que está sendo feito pensado para os próximos anos para os próximos exercícios e especificamente também sobre a pasta da odontologia hoje também a gente sabe que o município de Barão de Cocás ele não paga os dentistas o que exige a lei 3.999 de 1961 eu queria saber se existe previsão também para regularização salarial desses profissionais em relação a estruturação das equipes sim a gente já está olhando essa questão da estruturação o Capincheiroso a gente sabe que ela não é uma unidade própria é uma casa alugada e lá a gente está vendo como fazer para colocar o consultório odontológico lá a dentista do Capincheiroso geralmente ela atende no recanto porque a estrutura física da casa ela não permite que a gente tenha um consultório e a casa não é nossa para fazer o que precisa precisa da autorização do dono para que a gente consiga fazer já foi tentado várias vezes buscar outro imóvel na região mas sem sucesso a gente não consegue arrumar um local maior e mais adequado em relação ao São João Batista a casa também não é nossa é alugada mas essa situação de São João Batista vai melhorar com o término a conclusão da obra da UBS Serra Vila porque lá será o PSF São João Batista junto com o Leão XIII que irá atender as duas na mesma unidade as duas equipes na mesma unidade como é o Centro Sagrada Família e o Sagrada Família a gente já está sim vendo a reestruturação estamos na fase de mudanças de equipe porque estamos chamando os concursados e para que os contratados possam deixar os cargos então é um processo meio demorado porque a gente só precisa ter uma ideia nós chamamos dois a equipe da Odonto em dia 15 de janeiro dois assumir três assumiram um pediu ainda prazo para entrar outro que tinha estava tudo certo quando ele ia entrar ele desistiu então a gente volta tem que chamar novamente o problema de se chamar quando do concurso é porque ele tem um prazo que é de direito para poder ele assumir então tudo isso já está sendo revisto ainda mais agora nesse contexto de pandemia que tem que ser toda a Odonto vai ter que ser toda reestruturada tanto da parte física mesmo as salas quanto a questão de material e de profissional mesmo tem mais uma questão aqui que é para vigilância sanitária e também para vigilância epidemiológica que eu acho recentemente aqui na casa o Samuel está ali recentemente aqui na casa a gente recebeu vários representantes de vários restaurantes que eles vieram aqui reivindicar com a gente protocolos claros em relação a isso teve até atualização do decreto recentemente que autoriza eles o funcionamento até as 8 e a comercialização de bebida alcoólica até as 6 horas eu queria saber se é possível estabelecer ou se a demanda impede isso se é possível estabelecer critérios e protocolos mais claros de acordo com o espaço dos estabelecimentos no sentido de que se esse estabelecimento tem tantos metros ele tem que receber x pessoas ou espaçamento entre mesas tem que ser tal isso seria possível de ser pensado não necessariamente essa visita teria que ser individual mas pensando uma distância segura ela pode ser geral para todos os estabelecimentos aí eu não sei se eu vou responder pela sua mas por causa do comitê nós hoje estamos no Minas Consciente Barão aderiu ao Minas Consciente e aí nós seguimos os protocolos do Minas Consciente o próprio protocolo do Minas Consciente ele é realmente um pouco confuso vamos dizer assim porque fica a cargo de responsabilidade do proprietário calcular a área livre que ele tem e colocar divulgado do lado de fora quantas pessoas cabem naquele estabelecimento e cabe a fiscalização aí não é nem a vigilância sanitária é a fiscalização ir e conferir se está dentro do que foi solicitado pelo protocolo quando isso foi feito com as academias isso foi feito com as por academia os bares no início as igrejas todos eles no início foram a Secretaria de Saúde foram na vigilância sanitária assinaram um termo da vigilância sanitária com tudo desenhadinho e receberam as orientações então assim o Minas Consciente é um pouco confuso é mas eles foram orientados sim como deveria agir e de como proceder em relação às metragens mas a gente pode reforçar não tem problema a gente vê uma forma um pouco mais clara de divulgar as informações e a gente divulga através não da vigilância mas através do comitê eu levo isso para a pauta e a gente já desenha junto com a comunicação uma forma de se você tem tantos metros livres são tantas pessoas exemplificar para poder ficar mais fácil de entendimento não perfeito e agora para finalizar só mais duas perguntas uma em relação eu não sei como que tecnicamente no sistema SUS isso é chamado assim de recepção etc e tal mas eu sei que existe um dispositivo previsto lá no sistema único de saúde da recepção de novos funcionários a gente sabe que a gente está num momento agora vocês falaram de saída de alguns profissionais da chegada de outros e salvo engano o SUS ele apresenta digamos protocolos um método para fazer a recepção desses profissionais apresentando eles a rede pública os PSFs a estrutura do município entre outras coisas e aí eu queria saber se isso já está sendo feito também pensado para essa nova leva de pessoas que está chegando quando os profissionais eles se apresentam na secretaria de saúde quando eu não posso recebê-los se é da atenção básica ou se é da odonto né geralmente eu costumo conversar primeiro né quando se eu não estou a Mônica recebe nós encaminhamos para a Fátima quando é da odonto nós encaminhamos para a Márcia a Márcia está é é uma dentista que está gestante então ela está trabalhando na secretaria mas em home meio meio que em home office por causa da gestação mas está indo na secretaria quem antes ocupava essa função era no Ivoti que não está mais conosco e a Márcia e a Maíra que é uma outra dentista que assumiu o concurso que estão nos ajudando e ajudando a Fátima nessa questão da odonto então todas as unidades elas têm os focos que a gente chama são procedimento operacional padrão que a enfermeira ela tem que acolher aquele profissional e apresentar para o profissional que está chegando como que funciona a unidade qual é o fluxo de atendimento da mesma forma a gente faz isso brevemente com todos a gente tem essa acolhida conversa explica como é o funcionamento como todas as equipes nesse momento estão passando por modificações seja de enfermeiros sejam de técnicos ou seja de dentista assim que a gente conseguir fazer com que todos estejam nos seus devidos lugares que a gente acredita que agora em março esse processo ele finda nós vamos preparar um treinamento específico para que a gente consiga repassar todas as informações de forma mais abrangente vamos dizer assim para que eles conheçam todas as redes mas num primeiro momento as informações mais pertinentes ao que ele vai desenvolver as tarefas elas são passadas assim que ele chega e a minha última pergunta que é direcionada de Janira do Instituto Mais Saúde é bom ter que o doutor estar aqui eu sei lá que o que rege como o doutor bem lembrou a parceria entre o setor público e o hospital é a lei 13.019 e que nesse sentido a prefeitura ela não tem gerência sobre os serviços que o Instituto Mais Saúde contrata então aqui é uma pergunta mais de curioso mesmo e eu queria saber como que é feita a contratação desses serviços né se é feito um contrato por exemplo não sei vamos pensar num serviço qualquer aí podem ter dois ou três prestadores de serviço no município é feito contrato com eles ou é por lei de oferta e demanda como que é feita essa contratação existem critérios para chamar alguém que presta serviço para o hospital como que é feito isso é minha dúvida nesse sentido o Rafael o Instituto em uma forma de contratação é por contrato né a gente tem um contrato que a gente faz com o funcionário ou com o prestador esse contrato também em relação a questão dos funcionários a gente tem no site mesmo uma procura né quando é profissional individual né a gente sempre está colocando e tem o contrato que é feito às vezes também tem quando é individual tem uma entrevista né pra gente fazer em relação aos contratados e os que são de prestadores de serviço eles têm um contrato com o Instituto a prestação de serviço ela tem um contrato com o Instituto e todos são feitos através de contrato os funcionários regime CLT né eles têm carteira assinada tudo certinho tá complementar aqui é é muito interessante esse marco regulatório sabe gente é então como a gente é um estudioso no assunto eu também entego a Cogesmig eu sou o diretor administrativo do colegiado de gestor de saúde de Minas Gerais junto com o presidente do tribunal de justiça o secretário de saúde Carlos fundação é várias fundações etc e também sou o presidente da associação nacional do ministério público de defesa da saúde com sede em Brasília então todo o ministério público brasileiro federal estadual do trabalho a gente tem a honra de presidi-los para que a gente possa estar implementando as políticas de saúde cada vez mais em prol do nosso cidadão do nosso usuário pessoa carente então olha só que coisa interessante nesta pergunta a lei 1319 que é de 2014 que marca que traz uma marca regulatória ela trazia no seu dispositivo não me lembro mais o artigo mas vocês vão ver lá que está revogado ela exigia que a OSC tivesse um regulamento de compras e contratações que esse regulamento de compras e contratações tivesse que ser homologado pelo poder executivo antes de firmar a celebração do termo de fomento ou de colaboração só que é isso é de 2014 a ADIM 1923 que veio dando a constitucionalidade não é de terceirização não não estamos falando de terceirização dos fomentos de parceria e colaboração e de serviços sociais autônomos ela veio também dizer